Fala rapaziada, me chamo Rafael Nogueira, tenho 21 anos, jogo de atacante, sou natural de Parintins e do Amazonas. Comecei muito cedo, comecei com 10 anos de idade que já estava praticando, junto com meu tio. Infelizmente já se foi, porém está sempre dentro do meu coração, uma pessoa que eu guardo com muito carinho. Meu primeiro ano no SK Brasil, tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, todo o apoio. E esse ano aqui, vim conquistar novos objetivos, se Deus quiser, o acesso.